O ranking do UFC deve ser rasgado. Não serve para absolutamente nada. Vídeo que está acontecendo com os lutadores brasileiros. Tanto faz estar em primeiro no ranking, como em segundo, que o Dan White faz o que serve para a organização. É business. O Fabrício Verdun venceu o Travis Brown. Não foi lá uma grande luta. Longe disso. É o primeiro do ranking, mas não terá oportunidade, ao que tudo indica, de disputar novamente, pelo menos agora, o cinturão da categoria peso pesado. A organização tende a colocar Cain Velasquez diante de Steve Miotic, que passou por Alistair Overeem. Aliás, o Overeem teve chance de ganhar a luta, mas não teve lá a competência para ganhar do Miotic. Depois, começou a correr no octógono, numa tática absolutamente ridícula. Vitória justa do Miotic, que eu acho manterá por um bom tempo o cinturão. Resta a organização colocar um clássico brasileiro, Fabrício Verdun e Júnior Cigana dos Santos. É o que deve vir pela frente na divisão peso pesado. O nosso ouvinte, nosso internauta, que está aqui, ó, pelo Twitter, o arroba, o DL Senhorinho, está indignado, achando que é palhaçado o que o Dan White está fazendo com os brasileiros. Eu acho mesmo que o ranking está sendo, ó, rasgado. Falei. 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 O que é o que é o que é?